Opa, o pomba! O carrinho, o carrinho! Olha que legal! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Estamos online? Estamos online? Segue o fluxo pra não ser atropelado! Vamos lá! Acho que é pra cá, logo! A gente acordou bem cedinho pra poder pegar um evento que tá tendo aqui, né? Ele só acontece uma vez a cada cinco anos, meu! Então, preparem-se aí que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre, tá? Porque ainda tem caminho pra chegar lá! Tá vendo? Não tem um alpinista! Esse aqui é o primeiro vagão! Ah, não é aquela pessoa ali uma vez? Esse aqui é o primeiro vagão! E esse daqui é a visão das frentes, ó! Olha aqui do lado, logo! Dá pra ver tudo a Bahia aqui, ó! Olha o gente do lado, que público! Olha o James lá no meu barquinho ali ali ali! James! Bonito, né? Essa parte aqui foi toda construída! O Japão levantou essa ilha aqui! Essa é? Aqui ou mais pra frente? Eu não sei mais se o Japão levantou a ilha pra poder construir as coisas aqui! E em cima da linha do trem tem a rodovia do Japão! Uma das... Kosoku! Aqui acontece muito evento, né? A gente já veio gravar alguns eventos aqui no Japonauti cada dia! Só que faz tempo, né gente? Teve pandemia, tudo! Aconteceu um monte de coisa! Acho que o Komiketo é aqui também, não é? Olha que lindo! É, o Komiketo é aqui também! O evento de anime e cosplay, se eu não estiver enganado, é aqui! Sim! Nossa, que lindo que é o prédio! É muito bonito! Já estão vestidos de... Bombeiro! Pessoa do desgate, já não? Ah, entendi! Tem tudo isso de gente, mas não é que todo mundo vai pro mesmo lugar! É, não! Tem vários! Tem vários eventos aqui! Mas eu acho que o que vai encher mais é esse, né? Porque uma vez a cada cinco anos acontece aqui! É! Bom, é só mostrar o Claudio montando a mão! Aí vai! Quero ver! Vamos aproveitar, gente! Porque não tem muita gente! Ainda, né? Olha lá o robôzinho! Vamos lá ver a criança que tá vendo ali! O robôzinho que sai do carro de bombeiro! Que legal! Eles tem o robôzinho dentro do caminhão! Olha lá, Logan! Olha lá, meu! Ele tá indo no meio do caminhão aqui! Caramba! Nossa! É lá da Boston Dynamics, né? Ou parecido, pelo menos! Olha, gente! Que legal! Ele tá olhando o senhor ali! Meu Deus! Ai, que medo! Ai, que medo! Olha que da hora! Eu tô aqui, viu? Não vai bater em mim! Nossa, eu realmente sou fascinado por tecnologia! Que coisa incrível pra chegar até isso, né? Meu Deus! Gente, eu tô vendo um desse de perto! Tá olhando pra cá, lá! Olha o vestido ali! Caraca! Eu tô vendo um desse de perto! Meu Deus do céu! Que legal! É o cara que tá controlando ali! Olha lá! Vamos ver o que ele tá vendo! Tentar ver o que ele tá vendo! É! A nossa... O meme tá aí? Não, não! A câmera! A câmera! A câmera! A câmera! Ele disse que é câmera mesmo, gente! Tá vendo esse controle aqui pra assistir em deck! Ah, foi! Queira! Que coisa que a gente consegue usar? A gente pode ir no domínio novo. A gente vai não entrar em tiny... Ah... Tem que ir no primeiro... Tem que ir e ir no primeiro... A gente vai no primeiro nível. A gente vai no primeiro lugar... Tem que ir no primeiro esquim. A gente pode ir no primeiro lugar para... Tem que ir lá nas erradas para... Tem que ir no primeiro lugar para... Tem que ir no primeiro lugar para aumentar aquele... O bom dia também para ter um novo. Ele é bombeiro? É o mascote bombeiro, é, também você tá com medo. Olha lá, gente, a ilha. Ele tem outra ninha. E tem outra aqui, ó. Ele tem de mochila, Loga. Parece um mosquito da dengue. Acho que não, ele é uma abelinha, né? É uma abelha, é verdade. Coitado, tem que andar desse jeito, ó. Nossa, olha o caminhão de bombeiro de antigamente. Né? Parece coisa de desenho mesmo, né? Parece mesmo. Dá nem pra imaginar, né, que isso apaga alguma coisa. Tá aqui, hein, daqui mais caro. Ah, dá de novo. Ah, dá de novo, tá. Não, gente, não é isso? Vai, a ficha vai pagar o incêndio, ó. Desce, ó. Espera aí, tá. Por aí, no cachorro, é, né? Nossa, é forte, hein? Obrigado. Obrigado. Aí, agora, a gente vai pegar o incêndio lá, ó. Ok, obrigado. É pesado. Pesado? Faz pressão, então abre mais. Eu abri um monte. Você quer ser bombeira? Eu não. Nossa, dá pra ver ficar estirida aqui, que linda. Ah, vocês estão vendo nessa reta aqui, ó. Tem vários prédios quadrados, né? Aí, isso, bem na... Quando eu termino os prédios quadrados ali, uma ponta. Acho que eles não conseguem ver, não. Tá muito pequenininho. É, mas é a única ponta, uma agulha. Nossa, olha, Lula. Aqui, ó. Dentro do caminhão aqui, ó. Tem já as camas, já, ó. Será que pode entrar pra ver? Olha que enorme, né, Felipe? Ele sai aqui, ó. Essa parte aqui, ó. E lá também. Pra ficar grande. A gente tá entrando dentro do caminhão. Isso aqui é dentro do caminhão. Que legal! Quer dizer que a parte aqui, ó, ela sai. Aí, eles montam esse chão aqui. E aí, tem quantos leitos, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete leitos. E em cima tem as coisas pra guardar, ó. E em cada um tem tomada, tá vendo também? Cada leito tem uma tomada. Dois ar-condicionado nervoso aqui em cima, ó. Um baralhinho aqui. É. É o maior que o nosso apartamento isso aqui, gente. Gente, vai lá no ponto. É só pra eu filmar você daqui do cantinho. Só pra ver o tamanho que fica isso aqui. Olha a altura do negócio. Enorme! Muito grande, gente. Gostei. Bonito. E dá pra ver que aqui, ó, tem a parte das cortinas. Tão vendo que tá cortina? Tem o trilho aqui da cortina. Pra fechar o paciente também, certinho aqui. Vendo? Tem tudo, tudo já preparado mesmo, né? Nossa, que incrível. Acho que vai começar, hein? Acho que é a primeira vez que eu tô tão perto de um helicóptero e que vai pousar, eu acho, fazendo o vento pra todo lado aqui. Nossa, que bonito de perto. A galera explicou assim que eles tão pegando a pessoa lá. Ela pegou, pegou, meu. É igual máquina de brinquedo de bichinho, pô. E aí, tá? Tchau. Tchau. Caraca, gente, que legal! Ô, 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 ô! Ô, carrinho, carrinho! Olha, que legal! Caramba, meu! Com a música, parece coisa de Ultraman! Nossa, que legal! Que legal! Olha, olha, olha! Aí um pedaço de novo! Agora eles vão botar essa! Nossa, que rápido! Caramba, que rápido o caminhão mesmo! Tem o tamanho, né? As ambulâncias, olha! As ambulâncias vão se ver, gente! A gente vai botar essa! A gente vai botar essa! Nossa, ele tá cortando o teto! É! Ele tá cortando o teto da casa! Meu Deus, é muita coisa pra ver! Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo! Caraca, se acontecer um desastre, eu me perco no desastre, meu! O que tá no guindaje, ela falou que é por uma isso! E os três nas costas, as pessoas que ele fez, já caíram do lado do dente, ela falou! Saiu gente do buraco, a dele! Do teléu! E o que o Laura tava falando é a dele! Tá mó... Mó ação, o negócio, meu! Parece até que eu tô assistindo um filme! Nossa, que rápido! Ela cataram a pessoa, jogaram... E sacaram ela mó rápido! Ah, a pessoa tá desmaiada, tipo, né? Sim, sim! Olha lá! Tá desmaiadão mesmo, Laura! É! Nossa, que rápido que o cara subiu! Vão alçar a pessoa desmaiada lá! Agora, na esquerda da construção, a direção é o HIKIYAGUE CUJO. Vão alçar a pessoa desmaiada lá! Olha que legal! Que velocidade, meu! E mais um lanço! É perfeito! Opa! Música! Ai, que bonito! Que bonito! Nossa! Olha lá, bicho! Tô pegando o seu no carro! Tô pegando o seu no carro! Tô pegando o seu no carro! Ah, igual eu fiz, olha lá! É! Igualzinho, olha lá! É! Apaga tudo! Tá pegando o seu no carro! Tô pegando o seu no carro! Tá vermelho lá, gente! A fumacinha, ó! Tá representando! O cara vai descer em tiro no lente, que legal lá! Ó! Que legal! É isso! Vamos ver! Esses daqui já estão prontos! Olha da onde que o caminhão tá atacando! Caraca! Meu Deus! Vixe, quanta gente aqui eu não vi! Da onde saiu tudo isso? Tinha tudo isso! Que efetivo aqui hoje, hein? Olha isso! Ah, tinha tudo isso de gente trabalhando! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, mas foi legal, gente. Gostou, valeu a pena. Legenda Adriana Zanotto